A nova unidade de pronto atendimento, a UPA de Bento Gonçalves, deverá iniciar o atendimento no mês de abril, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A previsão é que até metade de março as obras já estejam prontas e assim a fase de testes e adequações para o início do atendimento poderá ser feita. Além da verificação da estrutura, deverá ser feita também a capacitação dos funcionários para a operação da UPA.